Eu quero pedir desculpa pelo que vocês vão ver nesse vídeo. É isso mesmo, mano. Eu vou começar esse vídeo pedindo desculpa pra vocês. Fala, rapaziada! Tudo bom com vocês? Todo mundo bem? Eu também tô bem. E tô aqui hoje com mais um vídeo pro canal Artube Crash! Rapaziada, no vídeo de hoje, mano... Cara, na moral, já não tô aguentando antes de começar, mano. Sério, cara, eu vou trazer o deck... Mano, aí, na moral, sem dúvida nenhuma, o deck mais habilidoso que esse Clash Royale já viu. O deck que exige demais do seu cérebro, mano. Que você pense muito. Use 100% dele pra jogar com esse deck aqui, beleza? Então, antes de mais nada, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. E agora sim, galera, vamos pro vídeo. Bom, rapaziada, se você usa pelo menos 1% do seu cérebro pra bater o recorde de troféu, é muito fácil. É só vir aqui na loja e colocar o código Artube. Com esse código, você consegue bater aquele recorde de troféu tão desejado. Aquele recorde de troféu que tava te faltando. E você vai conseguir bater com certeza. Galera, no vídeo de hoje, o deck é esse aqui. Golem de Elixir. Dragão elétrico, dragão infernal. E implementando aí pra esse deck, que também não é tão novo, os Barbos de Elite, que aí sim, galera, com o Tornado substitui a flechinha e tudo mais. Por que que eu pedi desculpa, galera? A jogabilidade desse deck aqui, vocês não vão acreditar o quão dá certo, mano. Vamos ver isso, na moral. Vamos lá então, rapaziada. Primeira partida com esse deckzão aqui, insano. Que eu não quero nem ver o que que vai dar, galera. Porque olha só, rapaziada, é uma forma de jogar, mano, que eu não vou nem falar pra vocês. Olha só. Já começamos com o Golem de Elixir aqui, tranquilinho. Tranquilinho. Vamos ignorar, fingindo que não é com a gente, aquela domadora ali. Mano, não é comigo. Nem tô vendo. Nem tô vendo, na moral. Beleza. Beleza. Vamos ver que ele vai vir aí pra tentar se defender, provavelmente. Certo? Já vamos colocar isso aqui. Belezura. Já vamos dar uma fúria aqui em tudo. Ele deu ali um relâmpago. Tranquilinho, tranquilinho. Pega nada. Vamos ver o que mais ele vai gastar, porque ele vai ter que gastar mais... Mano, olha isso, galera. Sério, é sério. Isso eu não tô acreditando, mano. Vamos colocar isso aqui. Tá curando tudo por ali. Ele gastou um relâmpago. Agora ele gasta um Mega Cavaleiro. Não tá batendo na curadora. Isso é bom. A gente conseguiu praticamente levar aquele Mega Cavaleiro também. Na tranquilidade. Certo? Vamos colocar só um Dragãozinho Infernal, que eu acho que ele não leva a torre, cara. Não tenho certeza. Tá, ele gastou ali uma Bola de Neve. Não tem problema. Beleza. Vamos aqui colocar um Espírito de Cura. Vamos colocar uma Fúria. Tranquilo. Curou tudo por lá. Eu não tô acreditando que isso tá dando certo. Olha isso, galera. Já demos uma Fúria em tudo. Belezura. Aquele Dragão Infernal vai levar o outro lá. Já vou colocar o de Bárbaro de Elite desse lado aqui. Vamos ver onde que ele vai usar o Mega Cavaleiro dele. E já tá até rindo. Não dá mais. Não tem o que fazer. Mano, sério, galera. Não foi à toa que eu pedi desculpa lá no início do vídeo. Olha a forma de jogar, galera. Ignorando. Eu não tive estratégia nenhuma de defender praticamente nada. Eu só ataquei nesse jogo aqui. E a vitória veio três coroas. Vamos pra próxima. Vamos lá, então, galera. Vamos pra próxima partida aí. Pegamos o Hotz aqui do Clã 30+. Belezura, galera. Vamos que vamos. Vamos tentar de novo aí manter a estratégia que é ir com tudo sem tentar defender tanto assim. Mas ele já colocou uma Fornalha que pode dar perigo pra gente. De momento aí, esse Dragão Elétrico tá fazendo a boa. Vamos tentar usar um Espírito bom aqui, ó. E beleza. Cara, ele tá colocando ali uma cabana. Tanto quanto interessante. Jogador de cabaninha. Também colocou aquela Fornalha. Já vou dar um Barbaro de Elite aqui. E já vou dar esse Espírito aqui. Belezura. Esse Espírito não nesse. Belezura. Já vamos dar logo aquela Fúria ali pra ver qual que é. Já vou colocar o Espírito ali. Hum, esse Espírito podia ser um pouquinho mais cedo. Mas tá bom, galera. Meu Deus do céu, mano. Olha isso, galera. Já levamos a torre. E o jogadorzinho de cabana aí, mano. De construção. Não tá dando, né? Não tá dando muito bom pra ele não, cara. Olha isso, mano. Na moral, mano. Não acredito que isso deu certo, cara. Beleza, beleza, beleza. Já vamos tirar essa Fornalha dali que pode me incomodar. Então eu vou tirar só aquela Fornalha dali. Já vou ficar mais tranquilo nesse jogo. Lembrando que a Curadora tá indo por ali também. Cara, se curar esse Barba de Elixir vai ser God, hein? Nossa, mano. Curou e ainda matou a Mosqueteira. Isso é impressionante. Dá certo. Tá, eu vou dar uma ignorada naquela torre ali. E a gente já vai começar pro outro lado também. Vamos colocar um Dragão Elétrico aqui. Vamos ver se ele já vai dar alguma resposta. Ele tá meio doidão fazendo isso aí. Dando um carrinho pro outro lado, né? Não sei qual que é a dele. Já vamos colocar o Guadinho de Elixir. Beleza, vamos ignorar isso tudo. Vamos colocar a Curadora também. Vamos dar aquela Fúria e a quem levar a torre primeiro. Só que a torre dele já tá completamente minhada. GG pra gente. Bom jogo. Não tem o que ele faça, não. Eu podia até esperar. Eu ia defender ali aquele Barril de Esqueletos. Mas nem precisou. GG. Mais uma vez três Coroas pra gente. Cara, impressionante, mano. Vamos lá então, galera. Próxima partida. Vamos ver se a gente dá mais três Coroas com esse deck aqui, mano. Por enquanto aí, cara. Na moral, isso dá certo. É impressionante. Não comecei com o meu combo aqui de Golem de Elixir. Ele começou com o Morseguinho, então já vou dar uma Curadora Guerreira aqui de momento. Vamos ver o que mais vai vindo do nosso oponente. Vai colocando uma Mosqueteira ali. Então dessa vez eu vou ter que jogar mais safe, né? Jogando mais tranquilinho. Tudo vai depender também do que ele vai dar junto com essa... Tá, colocou uma bandida ali. Meio perigoso. Vamos ver qual é. Beleza, vou ter que colocar esses Bárbaros de Elite. Imaginei que ele fosse colocar alguma coisa pra proteger. Só que o Dragãozinho já vai matar aquela Mosqueteira. Isso foi importantíssimo. E beleza, cara. Beleza, não tá ruim não. O jogo vai ficando bom aí de momento. Ele tem um Mega Cavaleiro que pode ser meio... Pode dar trabalho pra gente. Mas as outras cartas, no entanto, não parecem tão boas não. Pelo menos pro nosso deck. Colocar um Golem de Elixir de trás. Cara, vou ignorar completamente isso ali. Completamente não. Com o Tornadinha a gente também já evita perder a nossa torre. E gasta 3 ali, né? Ele gastou bem mais. Colocar esse... Essa fúria aqui pra o bicho andar. Belezura, belezura. Vai corar. Tranquilidade. Olha o que tá fazendo. Olha o que tá fazendo esse Golem de Elixir. Tá conseguindo o Dragãozinho levar tudo ali também. Beleza. Interessantíssimo esse jogo que tá ficando pra gente. Inclusive, já vou dar outro Golem de Elixir. Já vou dar outra Curadora. Vou ignorar aquele lado lá. Provavelmente ele deve dar um Morceguinha a qualquer momento. Será? Provavelmente ele vai dar um Morceguinha ali. Imaginei. Vamos jogar uma fúria lá. Olha só. Olha só aquela fúria. Olha como que tá ajudando pra bater lá. Beleza, 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 beleza. E levamos mais uma partida. Cara, ele tinha Mega Cavaleiro. Ele tinha Morceguinho. Ele tinha algumas cartas ali. Mano, sério. Na moral, mano. Isso aqui é impressionante. Isso dá certo. Sério. De verdade. Eu tô de cara, mano. Que isso aqui pode dar... Tá dando certo. Vamos lá então, galera. Fazendo 4 partidinhas no vídeo de hoje aí. Porque, cara, até agora 3 coroas rápidas. Então vamos fazer render isso aqui. E novamente eu não vim com um combo tão bom assim na mão. Mas pirotécnica é perigoso. Eu vou ter que jogar bem contra a pirotécnica. Vamos puxar isso aqui pra cá. Beleza. Oxi, mano. Nem ativo a torre contornada. Nem com a pirotécnica. Que eu achei que pelo menos a pirotécnica ia bater ali. Mas tá tranquilo. Tá tranquilo. Não vou reclamar logo de cara, não. Se essa princesinha morresse, seria a God, hein. Ah, não morreu. Interessante, hein. Interessante isso aí. Interessante isso aí. Belezura. Belezura. Se essa curadora... Mano, se essa curadora ajudar na cura... Olha isso. Deu muita sorte, mano. Ele deu um foguete na curadora e deu ruim demais pra ele, mano. Esse foguete não ajudou porque ela acabou... Ela acabou ficando viva. Olha isso. Ah, beleza. 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 Ele deve pressionar agora que ele tá com uma gangue ainda em campo, né. Ele deve fazer pressão provavelmente. Exatamente o que ele faz. Então vamos puxar aqui agora. Tranquilo. Tranquilo. Mano, deu muito certo. O pensamento foi o seguinte. Eu tenho que deixar essa curadora viva. Que vai dar bom. E não teve... Não teve jeito, mano. Deu bom exatamente com esse pensamento que eu tive aí na hora. Tá, bateu ali. Isso foi muito bom. Será que ele vai reaproveitar isso aí? Não, né. É, parece que não. Vamos colocar isso aqui. Beleza. Jogadinha ruim dele. Só deu valor pra nossos bárbaros de elite. Mas ele deu dano também, né. Era exatamente o que ele queria. Vamos colocar o golem de elixir mais uma vez em campo. Vamos colocar essa fúria mais uma vez em campo. O espiritinho ali pra fazer a boa. Cara, esse espiritinho não pega. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Mano, eu só coloquei. Só tinha um bárbaro de elite. Aí eu coloquei o golem de elixir. E a curadora e dei fúria, mano. E simplesmente isso deu certo, mano. Sério. Eu tinha que... Eu não tinha que me pedir desculpa no início desse vídeo. Pela forma de jogar assim, galera. Bom, então é isso, rapaziada. Trazendo um deck aí. Que, mano, usa muito do seu cérebro. Sério, esse vídeo que eu me diverti jogando. Porque essa forma de jogar, na moral, só dá pra você rir, mano. Não tem jeito, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Tem vídeo todos os dias nesse canal. Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos. E tamo junto. Tô.